Alberto João Jardim! São as primeiras eleições na Madeira sem Alberto João Jardim. Quase 40 anos à frente do governo madeirense, Jardim demitiu-se e abriu a porta a eleições antecipadas. Miguel Albuquerque, ex-autarca do Funchal, sucessor de Jardim no PSD, quer manter as vitórias e a maioria absoluta, mas promete uma renovação na Madeira. O projeto para o futuro da Madeira é a reabilitação económica e social da região autónoma, a sua credibilização e o seu desenvolvimento sustentável para o futuro. Contra a maioria absoluta do PSD está o CDS, o segundo partido nas últimas eleições, aliados no continente, adversários na Madeira. A Madeira chegou a uma situação financeira de bancarrota, a um plano de ajustamento que tem conduzido a região ao desastre económico e social e é necessário renegociar a dívida com o Estado. Nestas eleições há um recorde de candidaturas, são 11 forças políticas entre partidos e coligações. O PS uniu-se aos trabalhistas de José Manuel Coelho, ao Partido dos Animais e ao MPT, numa coligação a que chamaram mudança para impedir a vitória do PSD. Umas eleições onde a situação económica da Madeira e a herança de Alberto João Jardim marcam os passos dos candidatos. Que é combater os grandes grupos económicos que o Doutor Jardim criou durante estes anos. Mas o grupo de económicos parasita o povo madeirense. O objetivo maior é derrotar a política de direita, derrotar os responsáveis pela política de direita, PSD, CDS, que de braço dado que o Partido Socialista tem efeito da vida de tanta gente um verdadeiro inferno. Partidos que já elegeram deputados nas últimas eleições, mas nestas há quem seja estreante, como acontece, por exemplo, com o Partido Juntos Pelo Povo, que já conquistou a Câmara de Santa Cruz, a segunda autarquia da Madeira. À espreita de ganhar um lugar entre os 47 deputados eleitos para o Parlamento da Madeira estão também Bloco de Esquerda, MRPP, Plataforma de Cidadãos, PNR e mais. As eleições estão marcadas para o dia 29.